Os tempos andam mudados, já não se precisa fazer convites. Desculpe, mas as suas sobrinhas são minhas freguesas, é. E não é como mãe do namorado da Yolanda que eu estou aqui. Nem poderia ser, porque a Yolanda não tem permissão para namorar o seu filho. Logo, esse namoro não existe. Aliás, a intenção dessa conversa é deixar isso bem claro. A senhora sabe, eu me preocupo muito com a educação das minhas sobrinhas. E eu pretendo que elas façam bons casamentos. O seu filho estuda o quê? No momento ele trabalha. Ah, trabalha em quê? Se a senhora disse que a sua sobrinha não está namorando o meu filho, por que a senhora está interessada no que ele trabalha? A senhora tem razão. Eu só queria deixar claro que Yolanda já tem compromisso com um rapaz do nosso meio social. Um candidato a deputado, um jovem com um futuro bastante promissor. Sim. Muito bem, com licença. E quanto às coisinhas que a senhora vende, não nos interessam, porque normalmente eu vou à Europa. Paris é um segundo lar para mim. É? A senhora não precisa, não precisa me dar desculpa, não. Eu já entendi. A senhora não me quer aqui nem como vendedora. Com licença, eu preciso continuar o meu trabalho. Boa tarde. Por que você não foi lá na boate mais tarde? Que horas você terminou o jantar? Quem era a mulher? O que era, Bete? Saudade. Saudadinha. Eu tô com saudadinha do meu besourinho. Mas foi uma brincadeira. Sabe, quem se apresentou lá como candidata? Foi uma velha amiga minha. E foi ótimo. A gente conversou. Quem era a Grafina? Você não conhece a Mumu Soares Sampaio. O quê? Mumu Soares Sampaio? Velha amiga. Uma das mulheres mais charmosas que eu já vi. Você não conhece? Você acha que eu não leio coluna social, não é? A aposta que ela tá querendo é te fisgar mesmo. Mumu, Mumu, meu filho, meu filho, que raiva. Espera aí. Ah, meu filho, você quase me matou de aflição. Não, não. Você tá bem? Você tá bem mesmo? Tô bem, mãe. Pera aí, desculpa. Aconteceu um imprevisto. Eu tava lá no alto com o pessoal do Meir de Lambreta e o mosquito se machucou. Tá vendo? Eu tive que ficar com ele. Tá vendo? É isso que dá. Você ficar fazendo pega de Lambreta, meu filho. Para com essa loucura. Um dia é o mosquito que se machuca. Outro dia vai ser alguém que vai morrer. Não faz drama, mãe. Não tô fazendo drama, não. Ah, meu filho, se você soubesse o dia que eu tive, meu filho, que droga. Eu fui procurar a Yolanda, sabe? Você tá certo, Murilo. A gente não tem nada a ver com essa gente. Esquece esse namoro. Porque ela falou alguma coisa? Não, ela não falou nada, não. Ela até ficou preocupada. Mas aquela tia dela... Depois a gente conversa, tá, meu filho? Dá um beijinho. Vai trabalhar, vai. Não, ela não tem nada a ver com essa gente. Não, ela não tem nada a ver com essa gente. Não, ela não tem nada a ver com essa gente. Não, ela não tem nada a ver com essa gente.